Uma chance para adivinhar quem já se arrependeu da ideia de fazer vídeo para todos os livros lidos no ano. Mas enfim, estamos aqui com o meu primeiro favorito desse ano, com essa luz estourada que vai ficar estourada mesmo. Que é O Poder e a Glória, do Garhan Green. Terceiro livro do Garhan Green que eu leio. E é o meu favorito dele até agora. Eu já sabia sobre a existência desse livro, porque em todo lugar eu via que era um dos mais famosos, deixa o Galo cantando. E eu tinha até essa outra edição dele aqui já, que é a Padura, é uma edição mais antiga, que eu tinha trocado no Scooby. Só que eu não queria ler nessa edição, porque a fonte é pequenininha e essa edição ela combina com os outros livros do autor aqui. Mas aqui se trata a história. Ele vai se passar no México, em que ano mesmo? Não lembrem em que anos passam. O período histórico aqui é meio nebuloso, mas é um período que os camisas vermelhas lá estavam comandando o México e tudo. E daí era proibido beber e era proibido a religião. E nosso protagonista é um padre bêbado. Ele é conhecido como padre bêbado porque ele não tem nome no livro. Mas, enfim, vai ser a história desse padre. Meio desesperançoso, mas ao mesmo tempo fugindo, sem negar a fé. E, inclusive, me lembrou bastante que, em alguns momentos, o silêncio do Shizaku Enno. Porque também tem essa questão da perseguição. Mas aqui a gente tem esse padre que ele fala o tempo todo que ele é um mau padre. Tanto que quando descobrem que ele é padre, falam Nossa, mas você está bebendo. Ah, é porque você... Ele tem uma filha, né, em um momento de fraqueza, digamos assim. Ele se envolve com uma mulher lá e tem uma filha. E daí eles criticam ele por causa disso. E ele diz pra não julgar todos os padres por ele. Não pensem que todos os padres são como eu. Existem bons padres e maus padres. Eu sou um mau padre. Ele fala isso o tempo todo. Mas, enfim, vai ser uma história ambientada nesse período complicado ali de perseguição e tudo. Os padres eram fuzilados. E tem um outro padre na história também que ofereceram uma saída pra ele. Que era ele casar e deixar de abandonar a vida de padre, enfim. E esse é o contexto. E a gente vai acompanhando esse padre, que ele é foragido. Ele é, bem dizer, o último padre do México. E ele vai fugindo. A ideia é sair do México e tal. Mas uma parte dele já desistiu. Ele só não se entrega porque ele não deve desistir a esse ponto, sabe? Ele até torce pra que alguém entregue ele, pra que ele seja preso, fuzilado, ou enfim, né? Ou ofereçam também uma saída igual ofereceram pro outro padre. E é basicamente essa história. Ele vai andando, passando de povoado em povoado. Tem gente que fica super feliz em ver um padre porque o povo quer se confessar, tem crianças pra batizar, enfim, toda aquela coisa. E é tudo, o povo é tudo muito pobre. O padre em si também não é assim, ó meu Deus, que a pessoa, né? Como ele mesmo diz, ele é um mau padre. E tem toda a coisa dele preferir bebida à comida, sabe? O fato dele cobrar, ele não cobrar o que seria, o que a igreja em si mesmo cobraria pra batizar as crianças lá. Porque o pessoal é pobre, então ele vai se arrastando a história inteira. É um livro curto, mas é um livro bem lento. E aqui vamos abrir um parênteses porque o povo usa o fato do livro ser lento como um critério pra dizer que o livro é ruim. Nem sempre, nem sempre. Esse daqui é um livro muito bom, inclusive. É o melhor livro que eu li esse ano até agora. Tudo bem que até agora eu só li quatro livros, né? Mas enfim. Ele é assim um livro lento, mas é um livro muito bom. E ele vai tratar ali sobre bastante a questão psicológica do padre, principalmente ali mais pro final. Toda a questão psicológica, toda a questão das crenças e tudo. O autor ele escreve muito bem. E aí ele vai tratar também a questão de quão verdadeira é a fé de quem professa a fé, sabe? É um livro que ele vai mostrar esse padre nessa jornada de fuga, mas não é exatamente fuga. Apesar de ser uma fuga, né? É fuga física, digamos. Mas ao mesmo tempo tem todo esse conflito interno dele, sabe? O que que... Por que que ele quer se manter vivo? Por que que ele... Porque a questão dele com a fé, ela é meio trúpega, assim, sabe? Não é muito clara. Mas a gente fica, assim, pensando. E ele mesmo fica se questionando, tipo, por que ele tá continuando? Por que que ele ainda tá lutando? Enfim. Muito bom. Bom pra caramba. E a gente acompanha também os esforços dos camisas vermelhas lá pra pegar ele. Todas as cruzadas de caminho dele com quem tá perseguindo. As escapadas absurdas e quase milagrosas que ele tem. Enfim. O final é maravilhoso. Ali as últimas 100 páginas. Não as últimas 100, né? Porque o livro não tem nem 300 páginas, né? Mas ali, ó. A última parte do livro, né? Ele é dividido em quatro partes, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Se eu não me engano, é quatro partes. Três partes. Então essa terceira parte é fenomenal. Todo livro é bacana, mas essa terceira parte é fenomenal. Marquei bastante coisa. Não sei se não dá pra ver direito aqui. Mas marquei bastante coisa. Essa parte final, principalmente. E aqui atrás, quero ler um trechinho que tá aqui embaixo da foto do autor. Era por um mundo assim que Cristo havia morrido. Quanto mais maldade se vê, tanto maior é a glória que circunda essa morte. É muito fácil morrer pelo que é bom ou belo. Pela pátria, pelos filhos ou pela civilização. Só mesmo um Deus poderia morrer pelos covardes e os corruptos. Que somos nós, né? Os covardes e os corruptos. E isso daqui define bem a história, sabe? O porquê de todo esse sacrifício pessoal do padre. O que, como eu disse, nem ele mesmo sabe. E o fato de ele também ser um covarde, um corrupto. Mas fenomenal. Fenomenal. Gosto pra caramba do autor, cada vez mais. Como mostrei aqui, tem outros livros dele pra ler. E não sei quando vou ler, porque já não é uma leitura rápida, como eu disse, né? Os livros dele são um pouco mais lentos. E esse ano eu tenho várias leituras obrigatórias, então, né? Consegui encaixar um agora no começo do ano, mas não tenho certeza que vou conseguir encaixar outro. Vou deixar o link ali embaixo, pra quem quiser. Super recomendo. Fenomenal. Esse outro aqui eu já tenho um destino pra ele. E é isso. Tchau.